E atenção que essa é uma ótima dica pra você que mora ali na região do Tatapé, Vila Matilde, Vila Formosa, bairro dos vizinhos e está pretendendo morar aí no seu apartamento definitivo em 30 dias. É o edifício Cócega que vai ficar pronto logo, logo e você já pode inclusive conhecer o local. Pertinho da Avenida Conselheiro Carrão, muito próximo também da Rua Taubaté, embora você tenha muito comércio ali pertinho com shopping, supermercados, escolas, bancos e tudo, a rua onde está o empreendimento é muito tranquila, viu? São apartamentos de dois dormitórios, sendo uma suíte, sala pra dois ambientes com terraço. O apartamento já é entregue com bancadas de granito nos banheiros, azuleja até o teto no banheiro e na cozinha também e a instalação de cobre pra aquecimento a gás. No lazer você tem um salão de jogos, salão de festas, tem piscina adulto infantil, playground, segurança 24 horas e uma vista muito bonita porque você não tem prédio vizinho. É só o Edifício Cócega ali, isso é bom, né? Porque hoje em dia na cidade de São Paulo já é um grande diferencial, porque hoje em dia cada lugarzinho tem um prédio de lado, no Edifício Cócega não, não tem. É um prédio só sem vizinhos. Como é que você vai pagar? A entrada é facilitada, o saldo é financiado pelo SFH com prestações já morando de 645 reais. O saldo é com a construtora. Agora, se você quiser o financiamento com a Caixa Econômica Federal, as prestações são decrescentes e claro que você pode usar o seu fundo de garantia, né? E com a Caixa Econômica Federal você também tem o seguro de vida, tem a escritura definitiva no ato da compra. Então não perca tempo, vai ficar pronto daqui a 30 dias o Edifício Cócega. Vai visitar o local todos os dias das 9 da manhã até as 7 da noite. O endereço é Rua Renato Rinaldi, 1456 na Vila Carrão. Incorporação e construção é Guarnieri, vendas aí Itaplan. Visite o apartamento modelo decorado que você vai gostar. Obrigado.